Quando seus olhos olharam nos meus assos Não sei porquê, mas eu não pude evitar Essa magia que envolveu nós dois Foi bem mais forte do que o brilho do luar Esse luar que era tão seu E o meu olhar que te perdeu Se agora eu vivo o não e a razão O importante é que você me esqueceu E o meu olhar que se despediu do seu E o teu luar não sei o que aconteceu Esse luar que era tão seu E o meu olhar que te perdeu O meu olhar que se despediu do seu O teu luar que sumiu e foi embora Tantas promessas, palavras que se perderam É tanto amor, meu amor Jogar fora esse luar Que era tão seu E o meu olhar que te perdeu Esse luar, esse luar que era tão seu O meu olhar que te perdeu Obrigado Obrigado